O ano de vida a qual Deus está concedendo o irmão Ricardo, esposo da pastora Joelma. Estamos aqui em agradecimento e culto de ação de graça e Deus continua a menção. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, eu peço que a igreja... Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigada, Senhor. Por essa noite de poder estar aqui, te adorar, Senhor. Nesta noite, receba, Senhor, a minha adoração. Receba, Senhor, o meu louvor, Senhor. Eu entrego a minha vida adiante do teu graça. Em adoração a ti, Senhor. Onda angelical, trompeta, neste mundo eu explodir. Aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Aleluia. Pois eu creio nas promessas em que Deus já vai cumprir. O meu nome, Senhor, da matura, junto ouvir Jesus meu nome programar. Glória, 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 aleluia. O meu nome ouvirei Jesus me chamar. Igreja. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Ele me lembra, aleluia. O céu porém do lado e o sol não der mais luz. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. E o meu nome vai na glória programar. A igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. O que é a igreja cantando? Quando o céu florei e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Que seu nome vai na glória proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero de Jesus. Amém, Jesus. Amém. O meu tábico de Judá. O glória. Deus tá trabalhando aqui em nosso meio. Vamos lá, Vitinho. Em nome de Jesus. Vamos dar lugar ao Senhor hoje, amém? Abre essa boca linda que Jesus te deu. E adore o Senhor dos exércitos. Aleluia. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Glória a Deus.